Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando E caminhando em céus Como eles chamam? Ah! Pés As barbatonas não ajudam, não Pernas são feitas pra andar Dançar e passear pela Como eles chamam? Poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero ver, eu quero ser Ser deste mundo